E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal do Rizão Brutalidade, estamos com a nossa série de... Vamos ver se vocês adivinham, vamos ver, vamos ver, o que é esse caminhão aqui? E aí, série do lixo? Não, e esse aqui, série do prédio? Não, é Sirius Skyline na Brutalidade, vocês sabem que a cidade do Rizão é tudo bruta, não tem nada de arroz com feijão não. Bom, eu instalei um mod, você vê que é isso aqui, Road Customization, Vehicle and Speed, ok, tem que liberar isso aqui ainda, olha que legal, muito foda esse negócio aqui. O que esse cara faz? Você clica na rua e você pode dizer quem pode usar, hum, muito foda né? Com relação a pista, a gente já pode definir distritos, remover faróis, comentaram comigo que tem um botãozinho que a gente pode utilizar para modificar. As lanes, sinceramente pessoal, sinceramente eu não sei, eu sei que se eu clicar aqui, eu consigo tirar os faróis aqui. Aqui, por exemplo, eu consigo tirar o farol, botar farol, tirar farol, botar farol. Mas, eu não estou encontrando ainda o botãozinho de modificação da rua. Bom, a gente já tem algumas ruas maiores agora, né? Bom, estamos positivos, que é uma coisa muito boa. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Traffic mais, está funcionando. Bom, eu estou só checando esse mod de novo. Customization Road 2. Velocidade. Não, é isso que eu quero. Eu quero modificar A lane. Vamos. Aqui. Tá vendo? Aí, onde que eu mudo Para que ela... Deixa eu ver aqui... Não. Deixa eu resolver essa merda. Um minutinho, pessoal. Pessoal, não preciso nem dizer Que eu precisei desligar o passador de vergonha, né? Porque, de fato... O Pancho comentou... O outro rapaz também comentou o... O Edu 1000p. Porque, assim, quando eu joguei, antes da expansão, não tinha. Tinha que, de fato, ter um mod. E agora não precisa mesmo. Clica com os botões lá e rola. Então, assim... Vamos seguir por quê? Eu fiz com que essa pista desce. Essa pista desce. E essa pista aqui sobe. E... Tem uma série de coisas legais aqui. Nessa versão nova, com umas faixas de ônibus. Você vê que eu deixei um no meio aqui. Que eu quero ver se eu consigo fazer uma faixa de ônibus aqui no meio. Não sei se vai rolar. Se não rolar, pelo menos eu tenho espaço para dar upgrade nas pistas aqui. Bom, vamos lá. A gente precisa de mais casa. Mas, antes disso, a gente está com problema de crime. Isso aqui é incêndio. Nós não temos nenhuma brigada de incêndio. Então, eu vou botar a brigada de incêndio... Aqui. Ela vai atender a todo mundo. Inclusive, aqui. E eu vou colocar do outro lado. Aqui só desce, não. Aqui não é legal, não. Eu vou comer esse pedaço aqui. Tudo bem? Perfeito. Legal. Agora a gente precisa de... Nós precisamos de ruas. Você vê que a gente ainda precisa. A gente tem que ter 5 mil habitantes para conseguir destravar aqui algumas coisas. Beleza. Deixa eu ver. Vou puxar um pouquinho mais para cá. 4. Isso. Aqui mesmo. Puxar aqui para cá. E vamos botar residência. Porque o bicho está pegando de residência, viu galera? A questão de residência aqui está pegando forte na cidade da ostentação. Vamos ver água. A gente já está tendendo água. Beleza. Começa aquilo, né? Bora fazer casa porque o negócio pega. Olha. Os caminhões de incêndio já estão indo. O lixo também. Olha. Olha que da hora. Olho de Londres. Construa duas unidades de aeroportos. Departamento de polícia. E dão uma educação, né? Lixo. Beleza. Água. Beleza. E precisa construir residência. Para trazer gente. Porque estamos sem trabalhadores. Se você coloca uma residência aqui. O negócio já pipoca na loucura, né? De gente. Vamos trazer até aqui. Vamos trazer até aqui. E vamos fechar aqui. Dinheiro insuficiente. Beleza. Beleza. Residências. Residências. Água. Ok. Ótimo. Já temos... Vamos aumentar um pouco a velocidade. Vamos botar no 3. Olha aqui. Faltando eletricidade. Coisa linda, hein? E a gente não tem grana para comprar. Então vamos vir aqui. Ainda estamos com um postinho baixo. Nós vamos pegar aqui esses 20 cruzeiros aqui. E vamos comprar essa usina de carvão. Porque esquema de poluição. Beleza. Aqui. Ótimo. A usina de carvão, ela tem um benefício bacana no começo do jogo. Depois você pode remover ela e colocar um cara mais tranquilinho. Mas por enquanto... Opa! Cidadezinha! Legal. Abanimento de cigarros, parques, recriações, decorações. Construções excepcionais de nível 2 e escola secundária. Incentivo ao ciclismo. Vamos ver se já liberou. Nós estamos com... 1.400 habitantes. Tá. Os impostos aqui... Eu vou aumentar... Todos eles... Para 10%. 10%... 10%... Pela minha experiência na outra versão, né? Não sei nessa aqui. Essa é a primeira série com After Dark. Que mudou coisa pra cacete. Dava bem certo. Não tá... Não tá indo bem. A galera tá vindo aqui. Casas. Bom. A gente tá com 22 mil. Porque surgiu a oportunidade aqui da... Ah... Ok. Mais casas. E mais casas. A gente precisa... Puxar água aqui. Bom. A gente ainda não tem transporte público. Vamos ver se liberou alguma pista. Ahn... Não. Será que a gente consegue fazer um upgrade aqui? Consegue. Mas aí já mata aqui, né? Puta que merda. Olha. Puta que pariu. Não deu muito certo a minha estratégia. Porque se eu boto aqui, ó... Eu não consigo fazer aqui desse lado. Bom. Tudo bem. Delegacia de polícia. Vamos realocar ela pra cá. E... Upgrade aqui. Legal. Desse lado aqui eu vou fazer com que só desça. Um carro. Que vai ajudar a gente... Com o fluxo. Ainda... Dá pra gente ainda fazer outras coisas, hein? Fazer umas coisas interessantes aqui. Bom. O que tá acontecendo aqui? A gente tá perdendo população. Vamos ver por quê. Cadê? O gráfico aqui, pessoal. Tá tranquilo. Impropolação empregada. Empregos disponíveis. Taxa de desemprego de 13%. Bom. O pessoal que tá estudando... Tá tendo dificuldade. Zona comercial de alta densidade. Indústrias. Tem bastante emprego disponível. Vou botar aqui. Bastante emprego disponível. E bastante desemprego também. Ao mesmo tempo. Isso aqui é interessante, né? Porque ele mostra que a gente tem... 50% de adultos, ó. 16% de desemprego. Prerominante adultos, famílias. Taxa de desemprego tá aumentando, ó. Bom. Botamos uma porrada de indústria aqui. Isso deve resolver um pouco. Espero. Olha que da hora. A estrada aqui no meio fica bem legal, né? Bom. Vamos ver se eu consigo fazer um upgrade nessa estrada aqui. Nossa. Que tosqueira que ficou isso aqui. Bom. Aqui dá pra fazer. Vamos fazer. Precisa aproveitar que a... Isso aqui é uma escola. Vamos botar vocês aqui. É bom fazer essas paradas que eu tô fazendo. Isso aqui é uma faixa com 6. Bom. Por enquanto dá pra gente colocar aqui. Vai dar uma fudida aqui nos caras. Mas... Mas... Ó. A gente refaz a... Vou arrumar aqui já. A gente já refaz a parte de indústria aqui. Ó. Opa. Aqui. Vamos pintar aqui. A gente já organiza já o que quebrou. Aqui também. A parte do comércio é a mesma coisa. Vamos organizar aqui. Bom. O importante é que a gente tenha... A questão clara... Bem nesse sentido de que... Estamos planejando o início... Para algo melhor. O que eu quero dizer com isso? O que é isso aqui? Há poucos trabalhadores instruídos. É. Tem uma escola só, né? É um... É mais complicado mesmo. Ó. Fábrica. Isso aqui a gente... A usina de carvão a gente muda ela pra cá, ó. Muda ela pra cá. E aí a gente consegue arrumar a pista. Dar um upgrade na pista aqui. Bom. Aqui a gente não vai conseguir fazer nada. Aqui por causa da... Da questão aqui da... Do aterro. Mas foda-se. Até aí tudo bem. A gente vai organizando. Uma coisa... Não sei se vocês acham, mas... Tá muito bonito o jogo, né? Tá muito legal. Bom. Eu vou puxar aqui tudo... Pra... Pra indústria. É um pouco demais? É. Mas eu quero... Eu quero que essa cidade... É a primeira cidade da ostentação... Principalmente esse distrito aqui... Que daqui a pouco a gente vai começar a fazer. Oh. Não esquecendo um salve pra você, viu? O Pancho. Pra quem não conhece o Pancho... O... O... É isso aí, galera. Então, quem quiser curtir alguns games de Minecraft... Essas paradas assim... Quiser conversar com ele... Ele tem um canal que fala sobre isso. Então... Tá aí, pessoal. O... Uma dica aí de um canal legal. É um canal pequeno, né? Que tá começando. Como o meu... Ainda é. Legal. É... Agora vamos botar aqui... É... Um pouco de comércio. Comércio aqui também. Porque o pessoal vai trabalhar por aqui. Então é legal ter comércio aqui... Onde eles vão trabalhar. Aqui também. Vamos botar comércio. Ó. Já tá começando a cagar um pouco o trânsito aqui. O importante é isso aqui, ó. Cash tá entrando. Vamos... Vamos dar uma olhada na nossa água. Tá beleza. Eletricidade tá beleza agora. Depois que a gente colocou a mega indústria. Opa. Foi mal, pessoal. Eu tenho umas rinite meio brutas, né? De repente ela vem assim... Tá. Bom. O que é isso aqui? Os distritos. O que é isso aqui? Bom. É... Vamos ver aqui. Aumentar a velocidade. Toda vez que você... Passa, você precisa aumentar um pouco a velocidade. 1.725 pessoas. A gente ainda tem pouca gente. Então, vamos... Vamos fazer mais rua. Ota merda. Isso aqui ficou bonito demais, né? A questão da eletricidade aqui. A questão da eletricidade aqui. Vamos lá. Ah... Ok. Vou botar aqui. Vamos lá. Aqui eu já sei o que que eu vou fazer. Upgrade. E vamos botar esse cara aqui como... Uma pista maior, assim. Aproveitar que a gente ainda tem como fazer. Beleza. Conexão. Essas zonas de baixa residência, de baixa residência não, de baixa densidade, elas podem vir a ser no futuro mansões. Quem assistiu a minha outra série de Sirius Skyline, A Cidade da Ostentação, eu fiz isso numa área muito bacana. Virou tudo mansão. Então, dá pra fazer uns negócios bem legais. Mas eu preciso de gente aqui pra poder botar os ônibus, as linhas de ônibus. Então, botar logo no avião da cidade 3 aqui pra ver se a gente aumenta. É... Aqui no meio. Pequeno parque. Aqui. Olha esse parque aqui. O tamanho da área que ele pega. Vamos botar aqui. Ah, deixa eu ver. Um parque grande. Um parque com árvores. Opa. Água. Ótimo. Tá rolando uns upgrades básicos aí de... Por causa do parque. Playground grande. Hum... Deixa eu puxar essa pista pra cá. Opa. Puxar a pista pra cá. Puxar a pista pra cá. E aí eu vou botar um playgroundzinho. Opa, cidade em crescimento em 2.400. Transporte público, ônibus, táxis. Puta que eu pariu. Isso aqui é uma das coisas que eu achei mais legal do game. Foi esse lance de adicionar táxi e as faixas de ônibus. Cara, muito legal isso. Muito, muito, muito legal mesmo. Bom, vamos botar aqui, assim. É. Aqui no meio. Perfeito. Falando que foi uma construção incendiada. É, sinto muito, né? Olha lá. Aqui, ó. Faixa de 4... 4 corredores... 4 faixas com corredor de ônibus. E aqui a gente ainda tem... Uma 6 lane road with bus lane. Ou seja, 6 faixas com linha de ônibus. 6 faixas com linha de ônibus e decoração. 6 faixas com corredor de ônibus. Eu queria ver se tinha uma... Eu queria ver se... Aqui os táxis também podem andar por aqui. Ótimo. Deixa eu ver aqui. Tá perfeito. E a gente tem que fechar o círculo aqui, né? Mas isso a gente vai fazer no próximo episódio, galera. É isso aí. Valeu. Grande abraço. E até mais. E a gente vai ver... 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 Obrigado.